O Conselho Nacional do Ministério Público, através da Unidade Nacional de Capacitação, realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa sempre acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, através do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. É importante que você saiba que aqui os temas são escolhidos com muito cuidado. São sempre temas muito interessantes para os operadores do direito e para a sociedade em geral. Então escolhemos todos com muito carinho e com muita atenção, então os senhores não podem perder o nosso encontro. Mas para o nosso encontro de hoje nós temos um convidado muito especial e vamos falar então com o doutor Rodrigo Leite Ferreira Cabral. Doutor Rodrigo, ele é membro do Ministério Público do Paraná. Ele é doutor em Ciências Jurídicas e Políticas e é professor de mestrado. Doutor Rodrigo vai falar hoje sobre um tema que está preocupando muito os membros do Ministério Público, os advogados, bem como os magistrados. Nós vamos tratar hoje de questões polêmicas e controvertidas no acordo de não persecução penal. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo no nosso programa em pauta de hoje e a palavra é sua. Principalmente queria cumprimentar a conselheira Fernanda Marinela, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui participando do programa, do excelente programa em pauta, cumprimentar também o promotor Dani Salles, a professora, a doutora Larissa também, que contribuíram e com um convite para a minha presença aqui. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Doutor Rodrigo, acho que é importante que a gente coloque em primeiro lugar qual a importância do acordo de não persecução penal. É uma novidade? Está sendo implementada? Tem várias discussões? Mas acho que é primeiro pensar. Ele é importante para o sistema penal brasileiro? Ele é importante para o ordenamento jurídico brasileiro? Inicialmente, acho que é muito importante colocar que a grande iniciativa para a implementação do acordo de não persecução penal partiu do próprio Conselho Nacional do Ministério Público por meio da sua resolução 181, que trazia no seu artigo 18, já de forma bastante corajosa, a possibilidade de um Ministério Público formalizar acordos de não persecução penal. Isso foi lá em 2017 e, posteriormente, o legislador acabou que praticamente acolhendo integralmente a redação aprovada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e que agora, a partir do pacote anticrime, ela foi inserida no artigo 28A do Código de Processo Penal. O acordo é muito importante para o nosso sistema, uma vez que nós não tenho a menor dúvida que vivemos um sistema que é praticamente pré-falimentar, nosso sistema penal tem um problema sério de efetividade, as nossas varas criminais estão aqui abarrotadas, muitas vezes, grande parte dos casos penais que estão nas nossas varas criminais são de casos de menor complexidade e de menor gravidade e acabam tumultuando, poluindo, entre aspas, essas varas criminais, tirando do Poder Judiciário a possibilidade de dar uma resposta efetiva aos grandes casos penais, os casos graves com violência, grave ameaça, estupro, homicídio, roubos graves, ficam lá, às vezes, esperando, dormitando nas gavetas, uma vez que as varas judiciais estão comprometidas com casos de furtos, porte de arma, casos que merecem, sim, uma resposta penal, mas, obviamente, não são tão graves e não é tão urgente que o Estado dê uma resposta a ele. Então, a possibilidade de fazer o acordo é uma realização de uma opção político-criminal muito importante para que se possa dar uma resposta praticamente imediata para esses crimes de menor gravidade, por meio de celebração de acordos, com a grande atenção à vítima. É fundamental que o nosso processo penal e o Ministério Público, cada vez mais, têm redescoberto a vítima, que é o grande interessado nesses casos penais. O Ministério Público tem sempre se preocupado, além da realização da pretensão de justiça, é preocupado em atender a vítima, a fazer a enderização dos danos, dá uma atenção, muitas vezes, a vítima precisa só de uma atenção do Estado, uma resposta célere ao Estado, por parte do Estado. Isso promove uma credibilidade ao sistema penal que nós temos perdido ao longo das últimas décadas. Então, o acordo está em sintonia com uma perspectiva de que, como nós não podemos processar e julgar todos os casos full trial, ou seja, com processo penal, julgamento, recursos, recurso especial, extraordinário, a gente tem que fazer opções e dar uma resposta célere desses casos por meio do acordo. Muitas vezes, é favorável ao investigado que tem uma resposta menos severa, uma resposta não penal que pode prejudicar. A gente sabe lá, às vezes, o cara pratica um crime de furto, quando tem 18, 19 anos, depois, quando tem 26 anos, já está com a família formada, ele é atingido com uma sentença penal condenatória, quando ele já tinha tomado os trilhos novamente da sua vida. Então, a demora do processo também é prejudicial ao acusado que fica sob o manto daquele peso, daquele processo penal durante largos períodos de tempo. E, com isso, a Justiça, o Ministério Público, pode dar atenção e resposta efetiva aos grandes casos penais. E, na verdade, doutor Rodrigo, o que é importante? O que nós queremos é o atendimento estatal, o que nós queremos é a atuação estatal para corrigir, seja para responsabilizar, seja para decidir a maneira como for cada processo. O que nós precisamos é da medida estatal. E essa medida estatal, ela só será justa se ela for em tempo hábil. Então, acho que esse exemplo que o senhor acabou de colocar é muito importante, de que adianta uma decisão judicial que veio anos depois. Quer dizer, aquele que já deveria ser reintegrado à sociedade, já foi, pelo tempo, reintegrado à sociedade, vem à pena e vai retirá-lo desse contexto de reintegração. Quer dizer, ele já estava encaminhado e nós vamos desencaminhar de novo. Então, essa medida é injusta, muitas vezes. Então, eu penso que o acordo de não persecução penal é um caminho para que a gente atinja um objetivo, que é uma medida estatal justa. Então, ele traz, na verdade, uma solução mais rápida, mais célere, que, na verdade, é uma medida de justiça. Então, muitas vezes, é uma alternativa. Nós temos vários caminhos para chegar ao objetivo final e esse é um caminho que pode se revelar muito eficaz. E aqui, doutor Rodrigo, é importante perceber que nós temos requisitos. O acordo de não persecução penal não é dizer o membro do Ministério Público tem liberdade e pode fazer como bem entender. Não. Existem parâmetros, requisitos no ordenamento jurídico que estabelecem, então, a possibilidade desse acordo de não persecução. Então, eu gostaria que, de forma, assim, bem básica, eu sei que os requisitos são complexos e tem muitos desdobramentos, mas eu queria que o senhor colocasse, para aqueles que estão nos acompanhando, quais os principais elementos que devem ser observados para que o acordo seja o caminho a ser adotado? Exatamente. A senhora falou muito bem com a questão da justiça. Existe, inclusive, uma crítica, muitas vezes, à solução consensual dos casos penais, especialmente influenciada pelo direito norte-americano, em que lá é aplicada efetivamente uma pena. Aqui, o acordo faz concessões de natureza negocial, então, não há uma imposição, propriamente dito, de uma pena. E isso permite, existe uma possibilidade de evitar-se e reparar eventual injustiça. E também, nesse sentido, para que não se cometa injustiça, a ideia não é que se faça, resolva os casos de qualquer forma, só para ser séria, é necessária uma seriedade da atuação estatal. E por isso que o artigo 28A, na linha do 18 da resolução do CNMP, ele estatue uma série de requisitos objetivos e subjetivos. Acho que, basicamente, o acordo da persecução penal cabe para aqueles delitos cuja pena mínima vai até quatro anos, ou seja, abrange uma grande quantidade de delitos, de média e pequena gravidade, desde que não cometidos com violência ou grave ameaça, ou seja, aqueles violentos e ameaçadores não são beneficiados pelo acordo, desde que ele confesse circunstanciadamente a prática delitiva e cumpra alguns outros requisitos, como não ter incidência, não ter se beneficiado de suspensão constitucional do processo, transação ou acordo da persecução penal nos últimos anos, ou seja, não é para o cara toda hora estar se beneficiando pelo acordo, é uma chance que o Estado dá para ele nesse sentido, além de outros requisitos consubstanciados que é vedada a possibilidade de acordo na violência doméstica e familiar, não se pode conceder os acordos em outros aspectos que denotem que o acordo não será suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito, é dizer, tem que ter uma perspectiva preventiva presente ali no acordo, se for um caso que, muito embora às vezes seja um delito não muito grave, mas ostente uma gravidade especial ou o investigado ostente uma reprovabilidade pessoal maior, é dizer, uma maior probabilidade, é possível que o Ministério Público não proponha esse acordo. Então, basicamente, são esses os requisitos que a gente pode até destrinchar um pouco melhor depois em alguns deles, talvez, mais importantes. E aqui, doutor Rodrigo, tem uma questão que é muito discutida, o dever de confessar. Se aquele tem que confessar que praticou o crime, ele está admitindo o que o fez, o que significa dizer que ele abre mão de sua tese de defesa, ele abre mão de construir a sua tese de defesa para o caminho do acordo de não persecução. No meio do acordo, ou durante o cumprimento do acordo, ele desobedeceu. Se ele descumpre o acordo, o que vai acontecer? Ele já confessou. Significa dizer, eu assumo e, portanto, serei condenado. Então, na verdade, eu tenho bastante resistência e, como oriunda da advocacia, tenho como base sempre o contraditório e a ampla defesa. Portanto, para mim, o dever de confessar é incompatível com a presunção de inocência, é compatível com a presunção de não culpa, é compatível com os princípios estabelecidos no texto constitucional. Mas eu queria lhe ouvir, na sua forma de colocar o acordo de não persecução penal, esse dever de confessar, que é um dos requisitos necessários para que o acordo aconteça, ele é constitucional? Como o senhor percebe isso? Como o senhor orienta nesse sentido? Muito bem, esse é um tema importante e talvez seja um dos mais polêmicos, efetivamente, no ANPP. Primeiro, é um requisito legal, claro que ele pode ser afastado desde que seja inconstitucional. Me parece que o acordo tem... A confissão do acordo... Primeiro, é importante, um requisito muito importante é que o acordo só pode ser proposto quando o Ministério Público tiver justa causa para oferecimento da acusação. Então, a confissão, o acordo, jamais pode ser para suprir deficiências probatórias ou falta de elementos de informação na investigação. Jamais, só depois que o membro do Ministério Público chega a uma opinião delíquida positiva, é dizer, vou oferecer denúncia, é que ele pode propor o acordo. Isso é muito importante para que a gente não banalize e para que não crie situações de injustiça. A confissão do acordo, a meu ver, ela tem dois fundamentos principais. O primeiro fundamento é uma função de garantia para o membro do Ministério Público, para o juiz e para o próprio advogado de que o Ministério Público não está propondo um acordo de forma injusta, o juiz não está homologando um acordo de forma injusta, nem o advogado está recomendando que o seu cliente realize um acordo em que não há a confissão dele, não há elementos de informação no sentido que ele foi e fez. Essa confissão não pode jamais ser uma confissão magra, não pode falar, eu fiz, a pessoa tem que dar boas razões para isso, isso dá segurança. A pessoa investigada confessando de forma adequada dá segurança às autoridades e ao próprio advogado no sentido que, olha, nós não estamos cometendo nenhuma injustiça. Então, é uma segunda camada de segurança nesse sentido. Obviamente que, se o investigado cumprir todos os requisitos, extinguir a punibilidade, essa confissão, obviamente, não vai ter consequência alguma. Não vai ter consequência alguma. Sem embargo, a grande questão é se, uma vez descumprida, descumprido o acordo, se essa confissão pode ser utilizada no processo penal. A meu ver, a confissão pode ser, sim, utilizada, mas desde uma perspectiva de processo penal. Obviamente, qualquer confissão extrajudicial da investigação, ela não tem força de prova, ela tem força de elemento de colaboração, ela jamais poderá amparar uma condenação, uma condenação jamais poderá utilizar como sustentáculo a confissão extrajudicial, jamais. Isso, o 155 já assenta nesse sentido, o Código de Processo Penal. Ela serve, então, somente como, primeiro, como um reforço argumentativo bastante débil, bastante fraco, das provas condenatórias já existentes. Ela serve como um instrumento de perguntas, de formular perguntas de contra-razões, de contrafação, contrafação não, de questionamento para eventuais testemunhas e investigados em juízo, ou dizer, se a testemunha fala, olha, não foi isso, o promotor, o próprio juiz vai perguntar, olha, houve uma confissão, uma confissão extrajudicial nesse sentido, como que você pode explicar nesse aspecto? Inclusive, a própria Corte Europeia dos Direitos Humanos permite que as confissões extrajudiciais sejam utilizadas como elemento de contraste no processo penal, obviamente, mas não como prova de condenação. Então, ela serve, pode ser utilizada nesse aspecto. Contraste de testemunhas interrogatórios em juízo e um reforço bastante débil, que é desnecessário, pode ser até desnecessário, para a eventual condenação. Obviamente que, em juízo, ele poderá negar a confissão, poderá retratar-se, dar a outra versão com toda a sua liberdade, sem nenhum problema. Obviamente que ele vai ser indagado, olha, por que você confessou ali e por que você não confessou aqui? Isso pode minar a credibilidade da sua nova versão judicial. E, a meu ver, com dever e respeito, não há uma violação do nemoteneto na prova da imposição, da proibição contra a autoincriminação, uma vez que, até nos últimos artigos que escrevi, eu fiz uma pesquisa grande sobre o nemoteneto e a confissão, especialmente no direito alemão, espanhol e na Corte Europeia dos Direitos Humanos, foi estabelecido, ele assentou uma premissa que me parece bastante importante. Quando o Estado realiza promessas legais em troca de uma confissão, ou seja, não faz nenhum engano, não faz promessas ilegais, não faz aquela coisa que dizia, olha, o outro confessou falsamente, mas o senhor tem que confessar, senão vai prejudicar para você, ou seja, o engano do acusar não impõe, não aplica nenhuma forma de vício da vontade, mas sim promete um benefício legal, está dentro da sua subjetividade, uma pessoa como sujeito de direitos poder escolher se confessa, opta por confessar, beneficiando-se do acordo, ou opta não confessar indo para... Daí ele vai para o fim e o cabo, vai para o processo penal tradicional, normal, que ele vai poder levantar as teses. Em nenhum momento, isso é muito importante, se pode, ou até o próprio advogado, em nenhum momento é muito importante que ele não recomende, em nenhuma hipótese, a celebração de acordo quando o acusado se disser inocente. Não é para esses casos o acordo. Nesses casos, vai para o processo, prova sua inocência. É muito importante fixar isso. Então, essas promessas legais, de benefícios legais, não menoscabam o nemoteneto CDTG, uma vez que ele decide, opta, não há uma injunção, uma determinação para que cumpra. Obviamente que também a gente sabe que ninguém vai confessar feliz, ah, que bom, vou ter que confessar, mas isso não quer dizer que há um menoscabo da sua voluntariedade, da sua autonomia pessoal nessa confissão. Essa é a minha perspectiva sobre o tema. Eu sei que é polêmico o assunto. A divergência faz parte do direito, não é, Tô Rodrigo? É assim que nós construímos a dialética jurídica, e isso é muito rico. Mas, aproveitando as suas considerações, eu acho que foi importante a preocupação de que, olha, não é bateu as portas do Ministério Público, vai ter uma proposição de acordo de não persecução penal e acabou, confesse ponto. Não, nós precisamos de elementos probatórios que levam à convicção de que já há fundamento para o processamento. É dizer que não é a falta de provas que vai levar o acordo de não persecução penal. Eu preciso ter provas para ter acordo de não persecução penal. Isso é muito importante a gente refletir. Também é importante refletir que nós estamos falando de uma escolha. É uma alternativa que a lei nos dá. A lei não impõe a confissão. A lei lhe dá o caminho. Você pode seguir o caminho A como o caminho B. Eu acho que são reflexões importantes. Mas eu não poderia deixar de pensar ou de colocar, Doutor Rodrigo, e quando nós pensamos em coautoria? Na coautoria e o acordo de não persecução penal, ele traz uma preocupação. Então, vamos imaginar que o réu A quer confessar e o B não quer confessar. E como fica? Que a confissão de um pode impactar na defesa do outro, na tese de defesa do outro. O que significa dizer que a autonomia, a voluntariedade estará comprometida para aquele que não deseja confessar e, portanto, não deseja fazer o acordo de não persecução penal. É dizer que a confissão de um vai ser produção de provas contra o outro. E como é, ou como fica, né, a garantia constitucional do direito de defesa nesse caso? É interessante a sua pergunta. Primeiro, a gente tem que colocar... Doutor Rodrigo, só registrando que eu não atuo na área do direito penal, mas fico aqui a refletir as consequências sociais do direito penal e desses novos instrumentos. Então, a sua fala. Muito bem. É importante consignar que a função política criminal subjacente ao acordo não é a produção de prova, né? O acordo, ele é uma opção política criminal de resolução mais simples do processo. Então, a gente não pode confundir, né? A senhora, em nenhum momento, confundiu, mas é importante fazer esse alerta que o acordo não persecução penal não tem a mesma finalidade de colaboração premiada. São institutos destinos, né? Nesse aspecto da coautoria, obviamente, se o agente tem que confessar e ele tem conhecimento, circunstancialmente tem conhecimento da prática de outros agentes no delito, né? Essa confissão tem que abranger essas pessoas, porque senão não é uma confissão completa, né? No entanto, o outro investigado, né? Não será contra ele, não existirá nenhuma injunção contra ele, ele não será forçado a confessar. Obviamente, ele pode ser prejudicado por essa confissão, né? Só que ele, no seu nemoteneto, não está contra ele imposto um dever de produzir prova contra si. Essa pessoa está produzindo uma prova, um elemento de informação, na verdade, contra uma terceira pessoa, né? Isso acontece já, normalmente, nas confissões que não se dão por meio de acordo com a persecução penal. Muitos investigados, muitos réus, confessam a prática do crime, enquanto outros não confessam, né? Inclusive, a esses que confessam, caso seja utilizada essa confissão por ocasião da denúncia, da sentença, ele pode, inclusive, se beneficiar pela atenuante da confissão espontânea, né? Então, eu não chego a ver, porque uma pessoa, ela delata, na verdade, chega a ser uma delação, que não é, provavelmente, uma colaboração premiada, ela delata um correu ou um co-investigado, mas esse co-investigado tem assegurado na sua esfera de proteção, né? Que não vai, o Estado não vai compelí-lo a produzir prova contra si, né? O terceiro que, de forma voluntária, e assim se espera, se não é nulo o acordo, contribuiu para um elemento de informação contra o terceiro. Mas é interessante, é bem interessante essa questão. Doutor Rodrigo, sem dúvida alguma, acho que é importante registrar a diferença, né? Entre o acordo de não-persecução, a colaboração premiada e o próprio acordo de leniência, né? São instrumentos que têm objetivos e finalidades bem diferentes. Penso que tanto a colaboração premiada, e aqui posso até estar dizendo uma besteira, espero que não, a colaboração premiada e o acordo de leniência, na verdade, eles são, na verdade, direcionados à instrução probatória, né? Eles são utilizados, na verdade, como elementos para construir o conjunto probatório de combate ao crime. E é diferente do acordo de não-persecução penal, porque o acordo de não-persecução penal, ele tem como objetivo colocar um ponto final. Aquela confissão não serve para fazer a confissão de condenação, serve, na verdade, para resolver uma questão como um ponto final, assim, o acordo sendo cumprido estará tudo resolvido, né? Penso que os objetivos, as finalidades são bem diferentes, por isso, a minha certa resistência com relação à confissão. Mas compreendi suas colaborações e acho que vamos refletir sobre isso. Mas ainda pensando na responsabilidade de quem atua no processo e que serão os atores, então, dessa construção do acordo de não-persecução penal, é importante que a gente compreenda qual é o papel do membro do Ministério Público, qual é o papel do magistrado, qual é o papel de cada um desses atores na construção do acordo de não-persecução penal. É dizer que o acordo não pode surgir do nada e sem parâmetro algum. ele tem que ter algum alinhamento. Então, esses atores são importantes para esse alinhamento. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho àqueles que nos acompanham como funciona, qual é o papel de cada um desses atores. Muito bem. É muito importante essa compreensão. Como a gente... O acordo de uma persecução penal, um negócio jurídico, extrajudicial, pré-processual, melhor dizendo, um negócio jurídico pré-processual para resolver que ele manifesta uma opção político-criminal do legislador materializado ali pelo Ministério Público na persecução penal. Então, para fazer esse negócio jurídico, sentam-se à mesa, são partes desse negócio jurídico o Ministério Público, de um lado, e, de outro lado, o investigado, acompanhado necessariamente pelo seu defensor. Então, quem acorda, quem estabelece os requisitos dentro das faixas, das franjas legais previstas pelo 28 são as partes o Ministério Público e o investigado. Isso é muito importante a gente assentar que é um acordo entre duas partes e elas formam parte desse negócio jurídico que é o acordo de uma persecução penal. O legislador optou por estabelecer, num regime publicista, um reforço de controle desse acordo de não persecução penal por meio da necessidade de homologação judicial. Então, existe uma condição de eficácia do acordo consistente na homologação judicial. É dizer, o acordo não gera efeitos enquanto o juiz não homologar o acordo de não persecução penal. Sem embargo, essa condição de eficácia não significa que o juiz vai sentar-se à mesa do acordo de não persecução penal. O juiz não é parte, o juiz faz um controle de legalidade e legitimidade sobre o acordo. Então, é muito importante dizer que o juiz não pode negociar cláusulas do acordo porque não é essa a função, mesmo porque ele perderia a própria sua função de imparcialidade, independências. Ele propõe uma cláusula mais benéfica ao acusado, uma mais benéfica à acusação e isso detona, isso erosiona a credibilidade e a independência e a imparcialidade do juiz. Sem embargo, o juiz faz um duplo controle. Isso aqui é muito importante a gente compreender. Primeiro, ele faz um controle sobre o cumprimento, não dos requisitos do acordo de não persecução penal. É dizer, ele vai verificar lá no acordo, vai olhar para o 28A e verificar. O Ministério Público e o investigado fizeram um acordo nos termos da lei, é dizer, foi, por exemplo, um acordo de não persecução penal com um crime de roubo. Obviamente, não é cabível porque é um delito com violência ou grave ameaça. O juiz cabe, nesse caso, não cumprindo os requisitos objetivos e subjetivos, indeferir o pedido de homologação do acordo. Ele indefere e, contra essa decisão, cabe um recurso sentido estrito. E é interessante que o recurso sentido estrito aqui é uma das poucas hipóteses em que, numa mesma petição, pode recorrer tanto o investigado quanto o Ministério Público, podem fazer uma mesma petição e afirmar, tanto o Ministério Público como o advogado, afirmar o mesmo recurso porque a pretensão deles é igual, qual seja a homologação do acordo. Então, existe esse primeiro exame que o juiz faz. Está de acordo com o figurino legal ou a NPP? Sim ou não? Se não, indefere. Se sim, ele dá um primeiro passo. O segundo passo que cabe ao juiz analisar é verificar se as cláusulas do acordo estão dentro da franja, dentro da faixa estabelecida pelo legislador. É dizer, com a admissão de prestação de serviço à comunidade que está prevista, com um acordo, não pode, por exemplo, um acordo na persecução penal é prever a prestação de serviço à comunidade pelo período da pena mínima. Não, tem que haver uma diminuição dessa pena mínima na franja prevista pelo legislador. Então, se, por exemplo, é fixado lá crime de estelionato, pena mínima de um ano. Imagine-se que foi estabelecido, além da indenização das vítimas de estelionato, o cumprimento de prestação de serviço à comunidade pelo prazo correspondente a um ano. O que cabe ao juiz? Nesse caso, o juiz faz um controle um pouco diferente. Forte no princípio da preservação dos negócios jurídicos, o legislador foi bastante inteligente nesse aspecto, que quando há uma ilicitude em alguma cláusula, cabe ao juiz não de plano em deferir a homologação do acordo, mas devolver as partes, dizendo, olha, essa cláusula aqui ficou aquém do previsto em lei ou ficou além da franja prevista em lei no sentido do cumprimento daquela medida estabelecida. Então, o juiz devolve as partes, dá mais uma chance, as partes, olha, então se vocês quiserem readequar, esse é o momento. Ah, as partes podem, ah, não, de fato, realmente, vamos então estabelecer uma prestação de serviço aqui com a diminuição mínima, a diminuição máxima, de acordo com o que for celebrado, avançado naquele momento, e depois devolve para o juiz. O juiz vai olhar, ah, não, com certeza, cumpriu os requisitos, as cláusulas estão de acordo, homologa o acordo. Se as partes, se o juiz devolver o acordo às partes, as partes falarem, não, nós batemos o pé nessa cláusula, não vamos mudar, aí sim cabe ao juiz reindeferir o pedido de homologação, uma vez que contém uma cláusula que peca tanto por excesso ou por insuficiência. Então, veja que há uma distinta visão dessa atuação judicial e há distintas consequências que deve realizar o juiz nesse aspecto. Na verdade, Dr. Rodrigo, ele faz o órgão de controle, ele é o órgão de controle dos parâmetros legais, se o acordo está ou não dentro dos parâmetros legais. Mas, enquanto o senhor falava, eu estava aqui a pensar a mesa de diálogo, a mesa de construção do acordo de não-persecução. E aí, bem, o senhor colocou, de um lado está o membro do Ministério Público, de outro lado está o investigado, acompanhado pelo seu advogado. Pena que esqueceram da cadeira da vítima, não é, Dr. Rodrigo? Onde fica a vítima nesse cenário? Eu não resisti em lhe fazer essa pergunta depois de pensar aqui na mesa de construção do acordo de não-persecução penal. Ótima pergunta. Veja que o ANPP, ele coloca a vítima num papel bastante central, muito embora não exija-se a sua presença. E parece que é bastante relevante a presença da vítima. A vítima, como só ia acontecer no processo penal, ela não determina se o Ministério Público vai oferecer a denúncia, se tem elementos ou não, mas ela constitui como um auxiliar muito importante. Ali, a vítima, ela pode municiar o membro do Ministério Público, falando, inclusive, em conta forma, o modo de indenização, por exemplo, ela fala, olha, eu gostaria que a indenização, o investigado fala, olha, eu posso parcelar essa indenização, se a vítima estiver ali, perfeito. Fala, olha, vítima, o que a senhora acha? Pode ser? Como vai ser feito? Vai ser pago, esse valor vai ser pago em conta corrente? Vai ser entregue em espécie? Que data? Que é a melhor data? Então, veja que um acordo bem feito, ele é bem detalhado, ele é bem estudado, né? E deve, não, o Ministério Público não deve, obviamente, abrir mão de qualquer direito da vítima. Claro que a vítima, se chegar lá e falar, olha, minha indenização, meu prejuízo aqui foi de 50 mil reais, mas foi um furtinho ali de uma televisão de 2 mil reais, o Ministério Público fala, olha, obrigado pela sua contribuição, mas parece que está meio fora do razoável, das práticas habituais com relação a esse aspecto, né? E também nesse sentido é importante dizer que o dano, a reparação, a vítima não é uma reparação simplesmente material, mas também pode incluir um dano moral, né? E o Ministério Público tem que ter uma boa cautela, um bom senso ali também para não criar indenizações acima do normal, né? Verificar como o juizado, ele tem as práticas do juizado, como que habitualmente se faz e aqui cabe o advogado de defesa fazer a contra-argumentação, falar, olha, doutor, acho que está um pouco irrazoável, será que a gente pode parcelar? O investigado que está passando uma dificuldade, será que a gente pode deixar a primeira parcela para aqui dois meses? Então, é fundamental que se sente a negociação à vítima e é muito importante que a vítima esteja do lado. se não estiver do lado, é muito importante que a polícia ou o Ministério Público na hora do momento de fazer a investigação, no momento de ouvir a vítima, já indague qual que foi o valor do prejuízo da senhora. Ah, foi tanto. Por quê? Ah, não, foi isso, eu tenho aqui o valor da oficina, do conserto do bem, a nota fiscal do bem que eu paguei. Ah, como que seria bom que a senhora recebesse? Falou, eu tenho essa conta corrente, se fosse feito um depósito ali, para mim, seria muito interessante, porque, se não, você chega lá na hora de fazer o acordo, você não sabe como que vai ser feita essa devolução, vai entregar uma promotoria, então, cria toda uma dificuldade. Então, aqui é necessário uma mudança total de perspectiva, uma atenção especial à vítima, nessa viragem que já vem sendo realizada há muitos anos, há mais de década, pelo nosso Código de Processo Penal e os membros do Estado Público também já, de há muito, vem despertando-se para essa necessidade de atenção e uma atenção específica. É interessante que aqui a vítima sai efetivamente indenizada, não é aquele valor mínimo que a sentença com penal condenatória que coloca na parede e não acaba dificilmente obtendo algo efetivo. Eu acho que o senhor foi muito feliz nessas considerações, é exatamente isso, a vítima precisa contribuir, na verdade, a atuação da polícia e do próprio Ministério Público já tem que ser com esse conceito de que tem que ouvir e tem que entender qual é a necessidade e aonde vai ser ou como vai ser encaminhado. Então, é um cuidado a mais que antigamente não existia. Na verdade, é um parâmetro a mais que deve ser observado. Mas, Rodrigo, gostaríamos de agradecer muito a sua participação no nosso programa em pauta. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Eu queria só lhe devolver a palavra para em breves segundos fazer as últimas considerações para que a gente possa, então, encerrar o nosso programa de hoje. Mas, desde já, o meu agradecimento. doutora Fernanda Marinela, muito obrigado aqui pelo convite. Agradeço o conselho. Eu tenho um especial carinho pelo conselho, que fui membro auxiliar durante três anos aí da congedoria. É uma instituição muito importante para a unificação, para o desenvolvimento do Ministério Público. E eu fico sempre à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço mais uma vez o convite. Agradeço a atenção dos eventuais pessoas que estão nos assistindo. E fico também à disposição para qualquer dúvida, para qualquer questão. me mandem um e-mail, tem um e-mail funcional lá na página do Ministério Público do Paraná. Eu terei o maior prazer de responder. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e pelas suas contribuições no nosso Em Pauta de hoje. E agradecendo a sua presença, eu também agradeço a todos aqueles que permitem ou que realizam, então, esse encontro de hoje no nosso programa Em Pauta. Agradecendo àqueles que compõem a Unidade Nacional de Capacitação, os nossos membros auxiliares Dani Salles e Larissa Luz. Agradecer também toda a equipe da Unidade de Capacitação, o Vladimir, a Olga, a Aline. Agradecendo também a equipe de TI do Conselho Nacional, a Assessoria de Comunicação, Secretaria Geral, cerimonial e todos aqueles que permitem, então, a realização do nosso encontro. Lembrando que o nosso encontro acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional, do Ministério Público, sempre com temas interessantes para toda a sociedade e assim estão todos convidados a nos acompanhar. Até a nossa próxima quinta-feira. Até lá!